Pra arranjar a miséria do dinheiro aqui, tem que vir, né? Ó, a batalha da mãe dele. Ai que desgrama, velho. Vou pegar uma chave. Anda logo! É, é, é. Porra, hein? Por que que eu quero esse capacete? Não, eu não vou no cenário, eu não sou forte. Ai, quando tiver coisa, o irmão também não tá com o dinheiro, mas com que que você quer que eu levar? Ah, senão... Você vai assistir o que é no cenário? É, mas o Thiago não vai? Não, o Thiago não quer isso, eu vou levar muito. Ai, deixa eu te falar. Seu pai não tem dinheiro, e ele cobrou o dinheiro pro saldo do... ...dignos lá da mãe. Ele falou que não tem dinheiro pra pagar o seu pai. Ele falou que você vai pedir um peticido, doze reais de gastado e depois ele foi lá. Ah, mano, que pita aí, irmão? Você é muito burro. Caramba, então... O que não vai fazer na sua casa? O que não vai fazer lá? Pode ir embora, Thiago. Só deixou lá. Deu meu jeito. Ahn... Correndo aí à toa. Claro, Thiago. Pra vocês? Correndo aí, ó... Correndo aí... Libera a moto... Não... Não tá saudável de carregar esse motel. Mas só não carregar, Thiago. É... Correndo aí, ó... Correndo lá, vai agora. Eu não dou moto pra ele, porque ele não tem habilitação e ele é de menor. Então, dá pra roda pra mim? Pra você, eu dou. Então, porra... A moto não tem gasolina. Pega lá lá. Você tá sem gasolina, Thiago? Não, mãe... Tá acabando. Tentei cobrar do irmão pra você ser sua moto. Então... Ana é logo, vamos ver essa moto. O Thiago é obrigado a ficar andando pra ele pra baixo. Não libera mesmo não, você sabe que eu não libero? Meu pai falou assim pra você ver que o chifre tá lá na vó Ana. Se ele tiver 12 reais pra ele tá tudo bem, então você não vai. É outro dia, tá? É dos dois lados, é dos dois lados, é dos dois lados. Tá grande, hein? É, a gente tá com vermelho. Tá.